Primeiro dia do estágio e já começou a comoção, né? Porque eu fui trabalhar no programa de talk show mais importante do canal e adivinha que era o convidado? O chefe Godofredo! Talvez você não se lembre direito quem é o chefe Godofredo. Acho que o canal que ele trabalhava nem existe mais, mas na minha casa ele era rei absoluto. Minha avó e minha tia sempre ficavam vendo o programa dele, vendo as receitas, suspirando. Então, resumindo, ele era tipo um galã de novela, tá? Que sabia fazer um molho bechamel perfeito. Ele tinha uma voz impostada, um pouco rouca. Qualquer frase na boca dele ficava assim, especial. Hora de acender o fogo. E agora, vamos saltear as cebolas. Ficou um pouco assustador, gente. Eu sou péssima de imitação, mas vocês entenderam, né? Ah, e ele também usava um avental branco, sempre impecável, sabe? Bom, ele veio pra entrevista e ele estava do jeitinho que ele lembrava. Um pouco mais velho, é verdade, mas a voz e o avental estavam lá. Inclusive, me contaram que ele não pisa na televisão sem aquele tal do avental. Chegou a hora da gravação e eu tinha que ajudar em uma das brincadeiras do programa. O chefe ficava de olhos vendados, provava as comidas diferentes e tinha que adivinhar o que é. E eu, eu servia. Eu não sei se foi a emoção de conhecer o meu ídolo de infância ou um pouquinho do nervosismo do primeiro dia de trabalho, sabe? Mas quando eu fui servir o chefe, pediram pra eu colocar um fiozinho de azeite na comida. E eu coloquei. Só que foi inteiro no avental do homem. A mancha gigantesca que ficou no avental dele. Você já viu uma mancha de gordura em tecido? Foi uma gritaria. Era a gente gritando, limão, vinagre, água quente. Limão, vinagre, água quente. Poderia ter sido motivo de pânico? Poderia ter sido motivo de demissão? Pra qualquer pessoa, sim. Só que eu tinha meu kit completo Semorim, né? Então, peguei meu spray, tirei a gordura Semorim e borrifei na mancha. Mágica. Sumiu. Depois eu só peguei um pouquinho da esponjinha que vem na própria tampa do produto e tirei o excesso. Tava novo, não precisei nem lavar. No fim, deu tudo certo. O programa foi um sucesso. Aí eu acabei até tirando uma selfie com o chefe. Mandei pra minha avó, ela ficou felicíssima. Eu falo pra vocês, gente, com o Semorim não tem tempo ruim. Eu acabei de criar um segundo slogan. Com o Semorim, sem o tempo ruim. Eu vou avisar eles agora. Dá só um minuto.